No castelo ponho-no do velo, em alfama descanso o olhar E assim despaço o velo de azul e mar A ribeira encosta a cabeça, à nofada e a transejo Com lençóis morrados à pressa Na camaraia de um beijo, no Lisboa e noça E todos que os meus olhos veem tão bonitas Teus cheios são as bolinas A ribeira Bregão que me traz à porta A ribeira Cidade A ribeira Cidade 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 Amada Cidade A Cunha da nossa vida A Cunha da nossa vida